Senta aqui com a mamãe. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Fala, o que você quer fazer hoje? O que você quer mostrar pro pessoal? A minha casinha. A sua casinha? Oi, gente, tudo bem? Como estão as coisas com vocês? Pois bem, hoje eu estou aqui, é segunda-feira, e eu vou gravar um vlog de vocês da minha rotina da noite. Do que eu faço aqui durante a noite, como é que está sendo aqui os meus dias. Eu acabei de trabalhar, hoje eu tirei o dia pra gravar vários vídeos pro Instagram da escola, né? Se você não sabe, eu sou fundadora do Instituto de Etiqueta e Protocolo, e por lá no Instagram, do Etiqueta e Protocolo, eu posto conteúdos diários, posto muito conteúdo. A gente também tem um perfil no TikTok também, que é Etiqueta e Protocolo também. E aqui no YouTube eu sempre posto os vídeos semanais. Então, hoje, eu tirei o dia pra poder criar conteúdo pro TikTok e pro Instagram. Então, geralmente, o que eu faço? Sempre deixo arrumado aqui a mesa. Hoje eu até pensei em usar esse prato aqui pra fazer as gravações, com essa louça aqui. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha aqui esse prato. Eu não uso ele muito, que é um dos que eu menos uso. Então, eu falei, hoje, que eu ia usar ele. Mas acabei não usando, porque eu quis fazer uma decoração mais clássica, mais, assim, mais tradicional mesmo, usando elementos mais clean, né? Elementos mais clarinhos. Acho que fica mais elegante também. E eu acho que no vídeo fica melhor, porque não chama tanta atenção pras peças, e sim pro que eu tô ensinando. Então, eu coloquei esses elementos aqui. Toda vez que eu vou gravar vídeos pro TikTok, às vezes não, às vezes sim. Mas, geralmente, quando eu lembro, eu gosto de tirar os porta-retratos. Não sei. Eu gosto de tirar. Fico com medo, sei lá, né? Assim, sei lá, das pessoas ficarem olhando as nossas fotos. Também chama mais atenção do que o próprio conteúdo em si. Eu tenho colocado embaixo dos porta-retratos. Esse feltrinho, tão vendo? Você está focando, ó. Focou agora. Pra poder proteger, porque senão arranha a madeira toda, gente. Arranha a madeira toda dos meus porta-retratos. Então, agora, eu vou arrumar essas coisinhas aqui. Aqui tá o tripé, que eu sempre uso. Geralmente, olha, eu uso esse tripé aqui, que tem esse lugar aqui, você pode encaixar a câmera. Mas aí, quando eu vou gravar com o celular, eu tenho encaixado esse suporte aqui. Eu quero comprar um novo tripé de mesa. Vou ver se eu já compro isso na internet hoje. Ver se eu compro lá na Amazon, alguma coisa assim, pra poder me entregar rapidinho. Olha, já guardei tudo. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês o meu look, que vocês gostam de ver esse em especial. Eu até postei lá no Instagram. Eu tô com uma calça da Amaro. Ela já apareceu em outros vídeos aqui, que eu uso muito ela, gente. Ela é super confortável. Ela não precisa ser passada, porque ela é de um tecido tecnológico. E eu acho ela muito elegante, assim. Acho ela muito bonita. Então, eu acabo usando ela. Ela tem esse escorte mais de alfaiataria. Pantacur, né? Que chama. E aí, eu coloquei uma blusinha regata preta, com essa outra de renda por cima. Que é super antiga. Ela tem até uma golinha aqui, mas a golinha fica caindo. Ela é da minha mãe. Muito, muito antiga. Mas eu gosto dela. Coloquei esse brinco aqui, que a mãe da minha cunhada, a sogra do meu irmão que me deu. Deixa eu filmar aqui. Ai, peraí. Aqui, ó. Olha que bonito. A tarraxinha dele é essa pérola. Então, eu achei que ficou muito legal. E eu tô usando esse sapato aqui. Beige da Luisa Barcelos. Essa blusa aqui não tem marca, porque é super antiga da minha mãe. E alguma vez já me perguntaram se eu fico assim pra ficar em casa mesmo. E sim, gente. Independente se eu tenho gravação ou não, eu tento ficar um pouco mais arrumada. Tanto pra fazer os stories. Às vezes surge, assim, pra dar alguma aula. Ou, às vezes, gravar alguma coisa de última hora. Eu prefiro já estar pronta. Eu gosto dessa sensação de que eu vou trabalhar. Sabe? Que eu me arrumo pra trabalhar. Isso me fez muito bem na pandemia. Foi algo que, assim, que me motivou muito. E, desde então, eu não parei. Então, eu faço assim. Isso tem sido a minha rotina. Então, agora eu vou tomar banho, porque eu não fico assim no final do dia. Obviamente, com essas roupas nada a ver, né? Amanhã eu acordei pronto novamente. Então, agora eu vou fazer minha rotina. Eu, geralmente, gosto de tomar banho. Então, ou às vezes eu faço a Júlia dormir. E depois, mais tarde, eu tomo banho. Só que hoje tá muito, muito calor. Então, eu vou tomar banho agora. Antes de fazer qualquer coisa. Eu tô com essa blusa aqui. Que são duas. Eu tô com duas blusas, né? Eu coloquei essa preta aqui por baixo pra não ficar transparente. E aí, eu vou tomar banho. Tirar essa maquiagem. Enfim, fazer isso tudo. Agora, antes de jantar. Antes de fazer qualquer coisa. Antes de fazer a Júlia dormir. Já vou tirar essa roupa pra ficar mais confortável. Pronto. Agora, já tomei banho. Tô com o cabelo preso aqui ainda. E tô com esse robizinho. Quem tá aqui comigo? A Júlia. Não é? Vem cá. Vamos mostrar pro P. Senta aqui com a mamãe. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala. O que você quer fazer hoje? O que você quer mostrar pro pessoal? A caminidadinha. A sua casinha? Cuidado. Não põe a mão aqui, não. O que você quer mostrar pro pessoal? Papá. 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 Por que você não mostra a cozinha da Júlia? Pro pessoal? Papá. 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 Vai mostrar, não? Não. Ah, então tá. Dá um beijo na mamãe. Eu te... Como é que fala? Eu te... Amo. Fala, eu amo a minha mamãe. Quem sou eu? Quem sou eu? A Júlia. Você é a Júlia. E eu? Eu sou quem? A mamãe. E a mamãe, como é que fala? Eu sou mãe de quem? A Júlia. A Júlia? A Júlia. É? Tchau, pessoal. Dá tchau. Tchau. Fala assim, daqui a pouco eu vou dormir. Porque eu vou dormir. E agora eu tô aqui brincando com a minha mãe. E a mãe da mamãe. Tá brincando com a mamãe? Beijo. Beijo. Dá beijo. Ah, você deu do lado errado. Vem, dá beijo pro pessoal aqui. I love you. I love you. I love you. I love you. Onde que a gente tá? Conta pro pessoal. Qual que é esse quarto aqui? De quem que é esse quarto? De a Júlia. E é o quarto de fazer o quê? Brim. De brim? É. É. Então é isso, pessoal. Agora eu vou ficar aqui com a Júlia. Depois eu volto pra falar com vocês. Descubra o corpo de cor de rosa. Ai, ai. Esse é o nome do oito. Tente outra vez. Descubra o corpo de cor de rosa. Agora eu estou com os ingredientes aqui. Porque eu vou fazer aquela torta de brócolis. Que eu sempre faço. Já mostrei aqui no canal a receita detalhada. Mas eu não vou fazer com brócolis. Eu vou fazer. Vai ficar tipo um suflê com cogumelo. Que tem aqui. Vou usar um pouco. E vou usar também essa abobrinha. Porque eu acho que vai ser uma forma de aproveitar o cogumelo que eu tenho. Que eu usei no final de semana pra fazer um risoto. Então eu vou usar esses ingredientes aqui. Eu já fiz essa receita com brócolis. Adicionando frango. Você pode adicionar o que você quiser. A base é basicamente a mesma. Você usa o fermento. Um creme de leite. Três ou quatro ovos. Se você quiser que fique mais cremosinho. Você pode usar quatro. E aí você pode pegar legumes. Pode usar bacon. Enfim. Pode usar o que você quiser. Vou deixar a receita detalhada aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa. Que é muito simples. Já bati o ovo. E agora eu vou colocar o creme de leite. E aí conforme a gente vai adicionar os ingredientes. A gente vai misturando. Eu acho que essa receita com a abobrinha e o cogumelo vai ser até mais rápido. Porque o brócolis eu tenho que cozinhar um pouquinho. Mas essa receita, a abobrinha e o cogumelo, eu vou colocar desse jeito mesmo. Na receita pra ficar mais fácil. E aí essa é a base. Aí agora eu vou adicionar a abobrinha e o cogumelo. Pessoal, já misturei todos os ingredientes aqui. Sobrou esse pouco aqui de cogumelo porque tinha muito. E aí agora eu peguei um refratário. Eu vou adicionar aqui uma colher de fermento em pó. Eu vou deixar as quantidades na descrição pra vocês, tá? E também o link do outro vídeo com a outra receita. Que tem alguns ingredientes diferentes. Desse jeito que eu fiz aqui, seria totalmente assim. Não, eu ia falar que era vegana, mas não é porque já tem ovo, né? Então não é vegana, continua sendo vegetariana a minha receita. Porque eu vou adicionar esse queijo gorgonzola. Achei esse pedaço aqui. E vou colocar pra dar um gostinho. Agora já são 8h53. Julinha demorou muito pra dormir hoje. Muito, muito mesmo. Então eu deixei esquentando. E é só agora que eu vou comer. Só agora que eu vou conseguir jantar. Achei que eu consegui jantar mais cedo hoje. Mas não. Vou arrumar a mesinha aqui. E vou comer alguma coisa. Já tava com tanta fome que eu coloquei a comida aqui pra mim. E nem filmei a mesa posta. Eu tô usando esse jogo americano. Ele é dupla face. Eu ganhei de uma aluna do meu curso Mesa Posta como Negócio. E aí eu coloquei os talheres, né? O copo. Vou tomar uma coca. E coloquei aqui. Esse guardanapo de papel tava aqui. Porque o lugar dele, na verdade, é aqui do lado. Deixo essa estação aqui. Com uns guardanapos aqui. Tá até meio que precisando dar uma organizada. Tirar. Mas amanhã eu vejo se eu faço isso. E aí eu já me servi. Olha como é que ficou. Eu acho que se eu tivesse colocado no refratário um pouco menor. Teria ficado mais alto. Mas tá com a cara boa, né? Vou pegar e usar esse azeite. Que chama Idade do Esporão. A gente comprou no Suns Club. Ele é muito gostoso. Faz toda a diferença pra comer. E eu não peguei não, Lucas. Chegou um negócio pro Lucas aqui. E aí agora eu vou ao jantar. Estou morrendo de fome, gente. Agora é a hora do nosso jantar. Me contem aí o que vocês acharam. Gente, estou aqui agora. A gente vai estar pensando em assistir um filme. Um seriado. Estamos aqui vendo o que a gente vai assistir. E eu não sei se vocês conhecem, gente. Mas a Amazon tem um serviço de filmes, assim. Que funciona tipo Netflix. Com vários filmes. Com várias séries. Tem uma lista enorme. Com muitos, muitos títulos mesmo. E clicando no link que está aqui abaixo. Clicando nesse link que está aqui abaixo. Você pode testar, ter acesso ao Amazon Prime por 30 dias gratuito. Então você recebe, clicando aqui abaixo, 30 dias pra você testar. Ver se você gosta. E se quiser, você pode continuar a assinatura que é apenas R$ 9,90. É bem mais em conta que o Netflix. E tem outros serviços que os clientes da Amazon Prime recebem como benefício. Por exemplo, você tem acesso a vários produtos com envio gratuito pelo Amazon Prime. Então você não paga. Ainda mais agora, nesses dias que a gente tem ficado mais em casa. Que auxilia muito no frete grátis. Tem negócio de livros, música. Então tem muita coisa que dá pra conferir. Sendo assinante do Amazon Prime, é apenas por R$ 9,90. Então vou deixar o link aqui abaixo. Pra você se cadastrar. E aí você vai ter 30 dias de graça pra você testar. Olha aqui como é que funciona a plataforma. Vou mostrar pra vocês. Olha aqui. A gente tá aqui, ó. Vou ter que dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom primeiro. Olha, o Lucas tá mexendo aqui. Tão vendo? Tem vários, vários filmes. Ah, aquele filme ali parece que é ótimo. Britney Runs a Marathon. Esse é legal? O preço da verdade. Ó, o Lucas já tá indicando. Aquele Britney. Desce. Ah, tem um também que a gente viu que é Sex por Acidente. Que também é ótimo. Esse Britney Runs a Marathon parece que é bem engraçado também. Eu queria ver. É. É de comédia romântica. Adoro comédia romântica, gente. Me indiquem comédias românticas. Então, é isso, pessoal. Vou deixar o link aqui. É o primeiro link aqui na descrição pra você conferir e fazer o acesso aí no Amazon Prime. Tem vários seriados. Tão vendo Lost. Várias séries que você quiser reassistir. Séries exclusivas do Amazon Prime. Qual? Qual que tá bombando? This Is Us que tá bombando. This Is Us que tá bombando. O Lucas já tá, inclusive, assistindo aí. Já deve estar na quarta temporada aí. Tá na quarta temporada. E todo mundo que assistiu tá amando. É The Office também. O Lucas já assistiu. É muito bom. O Lucas manja tudo aqui de Mother Family também. É muito bom. Quem tiver dicas de séries e filmes no Amazon Prime, comenta aqui abaixo. Que eu adoro. Porque sempre tem muita coisa legal aqui que vale a pena a gente assistir. Sai fiel do Lucas. Era viciado quando a gente conheceu. Você lembra? É. Era viciado esse negócio, sai fiel daqui. Que? De todos os tempos, essa é a série que eu mais gosto. É, então. Aí vocês podem assistir também. É mais antiga. Mas é muito bom. É de 89, Lucas. Você declarou a sua idade agora. Não, mas não é não. Mas eu assisti já. Já era famosa. É. Mas podem assistir também, que é bem legal. É uma das mais famosas. É. É tipo Friends. Foi a série que antecedeu. É mais famosa que Friends, assim. Da época, assim. Ai. Pessoal. Não, peraí que eu tô comendo. Não, peraí. Então, quem quiser conferir, o link tá aqui abaixo. Vale a pena se cadastrar. Depois vocês voltam aqui pra me contar o que vocês acharam. Gente, agora eu tô aqui deitada, já prontinha pra dormir, Julinha. Olha, tá aqui dormindo do meu lado. E agora eu vou ler um pouco. Tô tentando ler um pouco mais esses dias. Ler mais livros. Aí ganhei uns livros do meu irmão aqui, tô lendo. E agora eu vou dar uma lida. O Lucas ainda tá vendo televisão ali, mas eu já quis vir pra cá pra poder começar a descansar. Porque senão eu dormo, acordo. Já tá tarde, na verdade. E aí eu acabo dormindo mais tarde ainda. É. Eu vou com a Julinha aqui por enquanto. Depois devo levá-la pra cama dela. Mas ela sempre fica aqui na nossa cama, gente. Ela adora. E eu confesso que, tipo assim. É uma delícia, né? Eles ficam aqui do nosso ladinho. A gente sente o cheirinho deles. Ai. Eu pago uma língua, gente. Porque eu falei que eu nunca ia deixar. Ela duvida a minha cama. Mas ela dorme. Dorme mesmo. Principalmente porque quando ela dorme na minha cama, ela dorme a noite toda. Se eu tiro ela e levo ela pra lá, ela acaba sempre acordando. Então, acaba que até pra uma questão também de ser menos cansativa, né? Mas depois eu posso fazer outro vídeo e falar sobre isso mais pra frente. Isso aqui foi só um vlog mostrando um pouco da minha rotina. Essa é a minha rotina de todos os dias. Algumas noites eu dou aula. Mas não foi o caso dessa. E aí a rotina é a mesma, só que fica um pouco mais curtinha, né? Mas basicamente é isso, assim. Eu aproveito pra ficar um pouco no celular também. Entro em site. Vejo as novidades do Big Brother, que agora tá chegando. E enfim, vejo a televisão. E agora eu tô tentando criar esse hábito de ler. E aí agora, nesse momento que eu deito, eu já não pego meu celular. Inclusive, deixei ele bem longe. Porque eu tava ficando muito, muito tempo no celular, assim. Tipo, antes de dormir, sabe? E acabando não dormindo cedo por ficar no celular. Mas agora eu estou indo. Não me esqueça de curtir esse vídeo. Se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.